Fala galera da Zona Leste, beleza? Você que é um ser da vitória, você quer a vitória? Então vem no Mercadinho Vitória, Mercadinho da Vitória do Fernando O Fernando e o amigo dele, tá? O Fernando amigo dele com a B2 Mas agora é obriga... Essa palavra é difícil Obrigatoriedade, usar a máscara é lei É lei, se você não usar vai tomar a murtinha, hein? Então pra você não tomar multa Usa a máscara e pra você gastar o dinheiro da multa que você poderia tomar Compre em produtos aqui na pizzeria Janine Ali ó, ali do outro lado a Janine E vem no Mercadinho Vitória Você pode comprar bolinho Ana Maria Você conhece Ana Maria? Não é Ana Maria Braga, aquela da Rede Globo É Ana Maria o bolinho que é da Puma Não sei se é da Puma, é da Puma? É da Puma Tem bastante sorvete, ó Mesmo no frio é gostoso comer sorvete Por quê? Se você comprar sorvete no frio As pessoas não vão pedir pra você, né? Então você pode comer sozinho Ó, tá estocado de doces aqui A galera que ama doce Eu, por exemplo, que sou movido açúcar Muito doce aqui Tem pé de moleque Doce de leite, eu adoro doce de leite Esse torrone Torrone que meu pai Meu querido pai gostava muito de torrone Tem ouro branco Ouro branco que também esfirra Esfirra doce de ouro branco Da Pizzaria Janine É a melhor pizzaria da Zona Leste Tem o seu cido aqui também Certo, seu Madruga? Certo Só que ele não está vendo O senhor está vendo? Não Está só de observação? Só de Só de mutuca olhando, né? E tem também E vou mostrar pra vocês aqui Daqui a pouquinho A linda Cecília está se preparando aqui Tá? Bastante doces Chocolate Kit Kat Kit Kat Que é uma delícia Charge também Tá? E bastante frutas aqui Ó, o ventilador está ligado Por que o ventilador está ligado? Para circular o ar Boa, gostei Tem aqui a abóbora japonesa Sabia que é abóbora japonesa o nome? Abóbora ninja Não sei se ela tira umas estrelinhas ninja E umas espadas Tem limão também Bastante limão Alho, tá bom? Como eu sempre falo Eu acho que pra espantar o corona Tem que ser alho Porque se mata até vampiro Imagina o corona E bastante refrigerante, ó Os melhores refrigerantes Convenção que eu adoro Tem frutap Que é iogurte Ou iorgute Bastante tang Tang é o melhor Já contei a história aí do tang pra vocês Tem ovo Bastante ovo Ovo é bom porque tem proteína Pra você que treina Pra você que não treina Fazer aquele super omelete Bastante Coca-Cola Suco del Valle Tá bom? Assim que você pegar o vale do trabalho Você comprou onde é o vale? Ó, tá Super abastecido Pra aquela galera que tava com medo Que a comida acabasse Não acabou Não acabou Graças aos caminhoneiros Produtores aí Parabéns para os amigos caminhoneiros Bastante água Olha, olha, olha Água mineral E tem também pinguinha Pinguinha com seu madrugador aqui, ó A barrigodinha Tem também o vinho Catuaba, né? Catuaba Passa catuaba Vai que dá um trato na corona, né? Se não der um trato Você vai dar um trato na corona Tá bom? O Gatorade Tem o Gatorade Ó, convenção de irmão Hoje tá bonito aqui, hein? Tá abastecido Macarrão de parafuso Macarrãozinho de parafuso Tá Cadê o desenhista? Hoje o desenhista tá aí? Ó o desenhista aí É Rafael, né? E é Rafael, beleza? Beleza Como estão os desenhos aí? Ah, não trouxe hoje Não trouxe? Não Você pintou o cabelo de roxo agora? Ah, só as pontas Aquele dia tava verde, né? Tava loiro, eu acho Tava loiro? É Tá certo Você pinta com o quê? Eu pintei com antisséptico Antisséptico? Vixe, quando eu era criança Eu pintava com papel crepom Sabia? Já ouviu essa técnica? Mas sai muito fácil Sai, não, mas é por isso Porque eu usava um dia só E já queria despintar no outro Entendeu? Depois você traz os seus desenhos Pra gente mostrar pra galera Beleza, Rafael? Às vezes eu trago E aí, tá vendendo bastante pão? Tá Já que tá Beleza Qual que é o pão que mais sai aí? O francês O francês? Cara, será que na França Se a gente chegar lá e pedir um pão francês Eles mandam um pão brasileiro pra gente? Não, eles vão dar pão daqui mesmo O pão daqui, o pão normal, né? Tá certo Aí o Rafa aqui é o desenhista Eu vou voltar pra lá Valeu, Rafa Até daqui a pouco Chegou o cliente aí, ó Pode atender e ficar à vontade É o melhor pãozinho da região, viu? É E o melhor desenhista também Quer dizer, vai se tornar, né? Tá se tornando Certo, Rafa? Valeu E bastante comida aqui pra vocês Aqui, ó A prateleira cheia aqui do Mercadinho Vitória Certo? Mercadinho Vitória Do outro lado aqui também Beleza? A gente tá fazendo aqui um vídeo Tá bom? Aqui, ó Melhor refrigerante aqui da região de São Paulo Zona Leste, Cobb 2 Aline, só dá um salve, Aline Aline deu um salve aí pra galera Tamo junto Essa é a Aline Cecília A irmã da Jamaica Que Cuja capital é Kingston Sabia? Capital da Jamaica é Kingston É Opa Tem que assistir um Bob Mar, né? E tá aí, galera Se vocês quiserem Pode colar aqui É 1541, certo? Porque a continuação do 1542 Da Pizzaria Geni Da Melhor Pizzaria da Zona Leste Tamo junto Pode chegar aí Coloca a sua máscara Tá bom? Certo, Seu Madruga? É Tá, e o Seu Madruga Imortal aí Que era o melhor amigo do Chaves Tamo junto Um abraço Manda um abraço pra Chiquinha também E é isso aí Pode chegar Valeu E Coca-Cola pra todo mundo Melhor bebida do mundo E é isso aí